Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô muito gripada, vocês devem até estar vendo pela voz, mas eu vim mostrar pra vocês o que eu tô aprontando nesses dias que não tá tendo vídeo. Eu queria mostrar pra vocês, pra vocês me darem a opinião de vocês, se vai ser legal fazer vídeos de faça você mesmo no canal, se eu tô indo bem. Aqui estão os primeiros bichinhos que eu fiz com a massa de biscuit. E eu queria ver se vocês gostam, se vocês gostariam de aprender também. O primeiro que eu fiz foi esse aqui, que é a xicrinha da Bela e a Fera. Tem até a rachinha que ela tem, que ela quebrou. Eu fiz uma colherzinha De par Tá de enfeite junto Caiu O que vocês acham? Eu acho que eu ainda tenho o que aprender Mas eu gostei Com Bonitinho Não é chão? O segundo bichinho que eu fiz Foi Essas duas chaves Eu vi um vídeo no Youtube ensinando a fazer um Faça você mesmo com chaves antigas Só que tem gente que nunca vai conseguir tantas chaves que nem precisava Então Eu tive a ideia de fazer as minhas próprias chaves A primeira foi essa daqui Prateada No Google tem várias formas de fazer Tem várias desenhas de chaves antigas Que dá pra você pegar como referência Eu peguei essa daqui Que é de coração Olha E essa daqui Dá pra você fazer do jeito que você quiser Botar brilhos Essa eu tentei fazer uma cor mais Mais envelhecida Olha Ela brilha um pouquinho O segundo enfeite que eu tentei fazer O meu sobrinho queria muito o timão e o pumba Daí eu tinha só um restinho de massa de biscuit E eu tentei fazer o timão Só que eu não sei se deu muito certo Dá pra ver que é o timão? Me digam aí nos comentários Aí vamos E aí O que vocês acham? Eu sei que eu tenho muito o que melhorar, mas essa foi a primeira peça. Tem muito por aí pra fazer ainda. Daí vem as minhas preferidas que eu tentei fazer, o Dean Winchester do Sobrenatural. E saiu este mocinho aqui. Ele vira a cabeça. Olha, ele vira a cabeça. Eu peguei referência do Funko que existe do Dean Winchester. Então, ele é todo detalhadinho. O topetinho dele. E eu fiz até a faquinha dele. Olha. Os pezinhos. O sapatinho. Assim que eu for melhorando, eu vou fazer sempre várias peças pra apresentar pra vocês a melhor. E esta melhor eu vou sortear no canal pra quem quiser participar. Já fiquem espertos. O próximo menininho foi este aqui. Muitos de vocês não vão reconhecer, mas ele é o Patrick Jane, da série Mentalista. Que ele tem o clássico coletinho com a camisa. Eu fiz, assim, detalhadinho. Cabelinho despenteado. O que vocês acharam? E eu tenho um pra mostrar. Que é este aqui. Eu quero fazer ele num tamanho maior. Que é a fechadura falante do filme da Alice no País das Maravilhas. Olha. Todos esses bichinhos que eu tô mostrando pra vocês, eu vou fazer eles melhores. Fazer vídeo mostrando pra vocês. Esse vídeo é só pra mostrar pra vocês o que eu tô aprontando. E pedir a opinião de vocês como eu tô me saindo. E o último é bem especial. É da série Grimm. E quem assiste, conhece? Essa aqui é a chave. Que alguns Grimm possuem. E o personagem principal da série tem uma. Que é das sete cavaleiros da antiguidade que possuíam. E eu não vou falar mais. E quem assiste a série e reconhece. Eu quero saber o que vocês acham. Olha. O que vocês acham? Minha gente. O vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram de algum desses que eu mostrei. Ou tem ideias de que eu possa fazer. Me deem aí nos comentários. Eu vou adorar fazer. E se vocês não gostaram de algum. Pode comentar aí também. Que eu vou praticar mais. Até conseguir uma perfeição aceitável para vocês. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpem a minha voz rouca. Mas ela vai passar. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.